Quem é da paz tem sangue bom É da cabeça, é da cabeça feliz Fazer a paz, fazer o amor, fazer o som É da cabeça feliz, é da cabeça feliz Segura a cabeça, sai do chão, deixa o chão Se o outro rei, eu só quero alcançar Volta a mão na cabeça e deixe todo o ar Eu quero ver o íntimo, rodando No olho cachimbo da paz, na sua cabeleira Beleza, é chique, chique, chique demais Eu quero ver o íntimo, rodando No olho cachimbo da paz, na sua cabeleira Beleza, é chique, chique, chique demais Olha aí! Vai, 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 vai Tá, vem um raspadinho, estenho de holding Tá, vem, cuidado! Tá, vem uma palhaçada, o ai karakará Ó, saca, cara, rongão! Tá, vem um estouradinho, vestido do holding Tá, vem um pintado, pied бок Tá, vem uma palhaçada, o ai karakará Ó, saca o arongão... A dignidade da cabeça E aí? Segura a minha voz Segura a minha voz Segura a minha voz Fazer a paz Fazer o som Segura a minha voz Segura a minha voz Segura a minha voz Se o olho vem Eu só quero passar Bota a mão na cabeça E deixa o corpo enviar Eu quero ver o índio O ano tá chico da paz Na sua cabeleira Beleza É chique, chique, chique demais Eu quero ver o índio O ano tá chico da paz Na sua cabeleira É chique, chique, chique demais Vai, vai, vai Segura a minha voz Segura a minha voz Se eu olho no chico Se eu olho no chico E aí?